Música Ó, vamos fazer uma música pra gente cantar junto Ah, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Obrigado Vamos lá, vamos cantar junto Beleza Estranha loucura Eu não sei 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 É ficar com você Mocurando fazer parte da tua vida E é estranha loucura É tentar desculpar Porque É fazer dos seus Motivo qualquer Razão não é como vai Deixando a loucura É fazer dos seus braços Quando a vida está obrigada De dar sempre razão Que é assumir o papel De culpar da bandida Eu vou ser humilhado E meu loucão do qual Que é Emelente todo o mundo De ser estudo É verdade, descobri que eu perdi, ó São vocês Acho que paguei Enquanto pra você Toda coisa não quer e o tanto faz Tá quando roubou a cor E me perdi sem saber E quando eu vou embora E será que vai fazer Não tem falta de mim Não tem falta de mim Mas não se escondeu Mas não vai ver Não tem falta de mim Não tem falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder o coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim